Os quase 800 quilos de maconha estavam escondidos em uma chácara em Goiânia. A droga quase não coube na carroceria da viatura. Jorge Luiz Freitas da Silva, de 23 anos, era o dono da maconha. O suspeito foi preso no setor Rio Branco, que fica na saída para Guapó, aqui em Goiânia. Foram encontrados com ele mais de 800 quilos de maconha e essa não foi a primeira vez que aconteceu, né? Já tinha sido preso uma outra vez também por tráfico, não é isso, Tenente? Sim, ele está no regime semiaberto, cumprindo pena aqui no estado de Goiás, justamente pelo crime de tráfico também. E da outra vez ele caiu também com uma quantidade significativa, aproximadamente 900 quilos. 900 quilos de maconha e é um rapaz muito jovem, né? Sim, é um rapaz jovem. 23 anos de idade, onde vocês conseguiram encontrar essa droga, Tenente? As equipes de Rotam estavam em patrulhamento tático especial pela região do setor Rio Branco, a área da 15ª CIPM. Avistaram esse indivíduo em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Na abordagem, a consulta dos antecedentes criminais, nós visualizamos que ele já tinha o crime por tráfico e decidimos entrevistá-lo com mais cautela. Durante a entrevista, ele demonstrou esse nervosismo e acabou nos relatando que tinha uma quantidade de droga em sua posse. Vamos tentar falar com um rapaz que veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Amigo, essa droga é realmente a sua? Você quer falar alguma coisa sobre a sua defesa? Não tem nada a declarar não, senhor. Tipo, você foi para o semiaberto e no semiaberto você resolveu voltar a traficar? Não tem nada a ver ou não. Não tem nada a falar não. Não é seu não? A Polícia Civil agora vai investigar de onde a maconha veio e se Jorge participava de alguma organização criminosa. Não tem nada a ver.